Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Um dos fatos estranhos na política do nosso país é o governo não querer que certos casos sejam investigados, e que sejam criadas CPIs na Câmara para apurá-los, como é o caso do BNDES. Existe um velho ditado que diz quem não deve não tem por que temer. Não é isso, Alamar? O que você tem a dizer em seu comentário de hoje, hein? É isso mesmo, Geraldo. Quem não deve não tem nada a temer. Se o governo diz que tudo que faz é legal, se o PT diz que o partido age dentro da lei, o que tem a temer? Quais as razões para criarem dificuldades para que determinadas ações sejam investigadas? Toda vez que tenta-se ouvir o Rui Falcão, presidente do PT, sobre a participação do partido nas falcatruas da Petrobras, nos milhões recebidos por João Vacari, tesoureiro do partido, nos milhões recebidos a partir da tal consultoria do José Dirceu, ele sempre repete a mesma coisa. Todas as doações ao partido foram feitas dentro da lei. Tá bom, então tá bom. Por que o partido não é o primeiro a se oferecer para ser investigado profundamente por quem desejar, inclusive com presença das câmeras de televisão, microfones de rádios e câmeras fotográficas dos jornais e revistas? Mais uma vez, eu convido o meu ouvinte a raciocinar. Faz de conta que você, que é uma pessoa honesta e digna, mesmo de forma surpreendente, recebe a visita de agentes da Polícia Federal em sua casa, munidos de ordem judicial, para uma investigação, sob a alegação de que você guarda em casa alguns milhões de dólares, alguns quilos de cocaína e muito material roubado. Sinceramente, eu tô falando de gente honesta. Você vai ficar apavorado? Você vai sair correndo pela rua desesperado? Você vai barrar e pedir para ligar urgente para um advogado, para que consiga que outro juiz, de alguma forma, tente barrar aquela ação? Você vai pegar em armas para reagir contra a polícia ou dar um tiro na sua cabeça de vergonha? Você vai xingar aqueles policiais? Você vai dizer que aquilo ali é pressão da Rede Globo e da Veja? É claro que você não vai fazer nada disto, pois você não é bandido, você não é corrupto, você não é canalha e não tem histórico de safadeza na sua vida. Você vai estar certo e convicto de que só pode ter sido algum engano. Alguém confundiu na hora de anotar o endereço e deu seu. Enfim, houve erro de alguém. Jamais ficará apavorado porque tem certeza de que não tem nada daquilo em sua casa. Qual será a atitude correta, então? Dizer à Polícia Federal que a sua casa está inteira à disposição para qualquer investigação que podem entrar e ficar à vontade. Mas antes, por questão da inteligência mais apurada, numa situação desta, é bom dizer para os visitantes algo mais ou menos assim. Olhem, senhores, os senhores podem entrar. Senta na sala que nós vamos até lhe servir um cafezinho. Mas me dê um tempinho para eu chamar os vizinhos e possível algum órgão de imprensa para acompanhar a entrada nos cômodos da minha casa. Uai, Alama, para que é isto? É porque existe a probabilidade de alguém colocar porcaria na sua casa e dizer que era você quem guardava. Como acontece muito de alguns policiais canalhas alguns, viu? Nem todos. Tem muito policial decente. Colocarem maconha e cocaína no bolso de uma pessoa para dizerem que ela foi presa em flagrante portando drogas. Isto acontece demais. Então, você fica tranquilo dentro do velho ditado Quem não deve não teme. Por que o PP tem tanto medo dessas investigações? Por que os petistas têm tanto ódio da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro? Assim como tinham ódio do Joaquim Barbosa. Por que a presidente Dilma está pedindo para que o Renan Calheiros não solte a tal bomba que ele vem ameaçando? Por que não querem que investiguem todas as operações do BNDES? Por que alguns se preocupam tanto em investigar o governo do Fernando Henrique Cardoso? É medo, gente. Isso pode ser medo. É culpa no cartório. Se tivessem consciência de que não roubaram e não se envolveram nesse esquema gigantesco e safado de corrupção jamais se preocuparia com o FHC ou com ninguém. Pelo contrário, chamariam câmeras de televisão e um monte de testemunhas para acompanharem todas as investigações sem a menor preocupação. Depois, se quisessem investigar os governos de Fernando Henrique, Jango, governo militar, Juscelino, Getúlio Vargas e até do Marechal Deodoro, seria problema deles e o partido não estaria nem aí porque não deve e não teme. Mas isto só aconteceria se tivessem mesmo pelo menos um pingo de vergonha na cara. O Jornal Radio Fatos, edição desta quarta-feira, termina aqui. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Até mais. Teremos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário. Até lá. Agora, você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.